Neste exercício, você vai trabalhar com o músculo do cabelo. Você deveria treinar na banda com um chão. Então, mantenha o outro chão elevado, e mantém a extremidade. Supporta sua mão na ponte para um equilíbrio melhor. Então, faça uma flexão e extensão do ancho, levantando o peso do corpo. Desculpe o músculo do cabelo no top, então controla o descente. Faça esse movimento com o outro chão. Neste exercício, você vai trabalhar com os braços. Você deveria se levantar e treinar na banda. Tenha os braços em os braços e mantém as extremidades. Depois, coloque suas mãos sobre os braços. Então, mantenha os braços.